Nós votamos aqui na Câmara o projeto de emenda constitucional que trata da maioridade penal. E eu estou fazendo esse vídeo para me interagir com você. Particularmente, eu tinha uma opinião reservada sobre a maioridade penal. Entretanto, eu sou um representante do povo. Eu obtive mais de 40 mil votos e eu entendo que eu represento essas 40 mil pessoas que votaram em mim e as demais do Estado de Rondônia, porque eu sou deputado federal eleito pelo Estado de Rondônia. Votei a favor da maioridade penal, obedecendo a voz das ruas e obedecendo o clamor do povo do meu Estado. Recebemos no meu gabinete mais de 4 mil e-mails. A sua grande maioria, 82% dos e-mails que eu recebi no meu gabinete, pediam para que eu votasse a favor da maioridade penal. E assim eu fiz. Então, eu estou aqui justificando, não a minha opinião pessoal, mas sim o clamor dos meus eleitores de que eu voto a favor da maioridade penal.